Fala galera, beleza? Aqui é o Flareon, e hoje retornamos, depois de algum tempo aí, com Fault Hunters. E galera, foi mal aí pela demora trazer essa série, quem não tá acompanhando aí a nossa série de Aldemode 7 vai ficar meio perdido, mas rapidamente, galera, uma notícia muito boa, né? Faz um tempinho já, como eu disse, isso aqui é só pra quem não tá acompanhando aí a questão do Aldemode 7, mas eu troquei de placa de vídeo, tá? Eu peguei uma 3060 Ti, uma placa de vídeo muito, muito boa, e passaram-se os dias, eu tive que fazer alguns testes, formatar tudo certinho, inclusive esse vídeo aqui, eu tô testando com essa nova placa de vídeo, tá? A gente que, pelo menos eu, né? Que gravo, eu gravava aí com o meu, usando o CPU, né? Pra fazer a renderização e tudo mais, agora eu tô utilizando a GPU, ou seja, eu tô gravando com a placa de vídeo e não mais com o processador. Então esse vídeo aqui também é um teste, beleza? E foi basicamente por isso a demora, tá galera? Era trazer uma seriezinha de Vault Hunters, como eu disse, é uma série um pouquinho mais demorada pra gravar. Ao Aldemode 7, geralmente a gente grava em uma horinha, né? Mais ou menos, ali até fazer tudo certinho. Vault Hunters eu já demoro mais de 2,5 a 3 horas por conta das vaults, que são um pouquinho lentas, né? São bem extensas, são bem longas, então, por isso que eu demorei um pouquinho mais pra trazer essa série aqui, tá? Mas, basicamente, a gente parou aí no último episódio, eu nem tive tanto tempo de jogar também, inclusive eu nem consegui configurar muito bem ainda aqui o jogo, ó, vocês podem ver, o volume tá um pouco alto ainda. E, comentando com vocês, galera, uma coisa que eu percebi que bugou aqui, porque eu sinceramente não entendi, quando eu aperto 1, ele mostra o tanto de vaults que a gente fez aqui, tá vendo? E isso aqui, cara, tá bem, bem bugado, pra falar a verdade. Antes de eu formatar, de eu trocar a placa de vídeo, que eu formatei o PC, inclusive, eu tava, se não me engano, com 65 vaults, era 10 a mais do que essas, eu nunca morri dentro de uma vault, tá? Isso aqui nunca aconteceu. E outra coisa que é bem bugado, cristais craftados, né? Ou seja, quantos cristais eu fiz? Somente 26, sendo que eu fiz 50 e poucas vaults. Tipo, não faz sentido, sabe? Porque eu tenho que fazer muito mais cristais do que total vaults que eu tenho feito aqui. Então, essas informações se bugaram, eu vou ver se eu consigo alterar isso em algum, alguma forma, mexer nos arquivos, eu não sei, porque, cara, tá bem estranho isso daqui, tá? Mas, isso aqui aconteceu, como eu disse, depois da formatação. Não sei se se perdeu alguma informação, mas, de resto, ainda tá tudo normal, pelo que eu entendi. Tá? Isso aqui ainda continua da mesma, da mesma forma, beleza? Beleza, então. O que a gente vai fazer hoje, galera? Eu tenho algumas coisas preparadas, algumas que vocês já estão vendo pelo título ali, que é uma coisa que a gente nunca fez aqui, inclusive, né? Mas, de resto, cara, vamos prosseguir pra coisas que a gente já fez faz algum tempo, que a gente pode fazer de novo. Não deu pra entender, eu sei, mas, enfim. Pegar um balde de água aqui, a gente vai fazer mais um ômega, né? Porque a gente tem aí bastante Gifter Statue aqui à disposição. Lembrando que eu pego todas, pra caso alguém queira colocar skin, né? E pra quem também tá chegando agora no canal e não entendeu, aqui a gente tem as skins dos inscritos, da galera que acompanha os vídeos, né? Enfim, então, se você quiser ter a sua skinzinha aqui, cara, pode deixar aí nos comentários desse vídeo ou dos próximos vídeos de Vault Hunters, que eu vou estar colocando a sua skinzinha aqui, beleza? Ó, tem bastante galera e já coloquei praticamente todos. E aquele que eu tenha possivelmente esquecido, você pode deixar aí de novo que eu vou estar colocando, tá? Foi mal aí, mano. Mas bora lá, bora fazer mais uma ômega aqui, galera. Que eu acho que a gente já tem o tanto que é necessário, ó. 33? Não, acho que vai faltar na real, cara. Precisa de bastante estátua, mano. Aqui acabou, 63. Aqui deve ter mais alguma coisinha. É, ó, tem mais um pouquinho aqui, mas eu acho que não vai dar, infelizmente. Eu vou ficar devendo, a gente vai ter que fazer mais algumas Vaults aí pra estar fazendo esse carinha, mano. Ó, deu. Ah! E deu exato, tá? Muito massa, véi. Tá. Essa daqui eu vou colocar aqui, vou fazer ela pequenininha mesmo. E a gente pegou o Captain Puffy. Ai, que susto, cara. Nossa, eu olhei pro lado e veio a flecha na minha cara, mano. Vamos deixar ela fazendo aqui pra gente. E eu vou escolher alguma madeira, pode ser interessante. Ó, Light Metal Plates, esse aqui a gente já tem. Então eu vou pegar Dark Oak. Eu gosto bastante de Dark Oak. E é isso, cara. Fica aí fazendo Dark Oak pra gente. Muito burro, véi. Outra coisa que a gente pode fazer, galera, é o nosso... Eu esqueci o nome desse carinha, mano. O nosso Eternal, ele acabou morrendo dentro de uma Vaults aí. E eu não consegui reviver ele ainda. Mas bora fazer outra aqui. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas... Bora começar a fazer outro desse carinha aqui. Pra gente ter dois Eternals aí à disposição. Esse aqui com certeza não vai dar pra fazer, né? Vai faltar alguns ainda. Precisa de bastante, cara. Mas a gente consegue fazer uma previsão de quanto a gente tem. Beleza, cara. Ó, não... Ixi, não dá nem pra ver, né? Mas tá mais ou menos na metade, né, cara? Então se a gente encher mais duas linhas e mais um pouquinho, eu acho que a gente já consegue fazer outro desse carinha aqui. Tá? Outra coisa que a gente tem pra fazer aqui é abrir essas quatro Pandoras Box. Vamos ver o que que vem de bom. Nada, como sempre, né? A gente já tá acostumado com isso. Beleza. E, cara... Teria que esvaziar essas bolsas aqui. Lembra que eu falei pra vocês que... É até interessante essa questão que eu fiz de tá colocando as bolsinhas pra pegar tudo. Só que o ruim é esvaziar elas, né, cara? Olha só que... Isso aqui a gente tem que esvaziar na mão, cara. E, nossa, véi... Essas pequenininhas aqui até que são de boas, né? Mas imagina esvaziar isso daqui, cara. É bem demorado, é bem chatinho. Mas, como eu disse, né? A gente esvazia uma vez a cada três ou quatro valtos. Então, é até que é de boas, né? Não é tão demorado assim também. Beleza, eu falei, ó. É rapidão, a gente esvazia tudo. E agora a gente já pode ir pra mais valtos, cara. E tá ficando lá por muito tempo, tá? Como eu disse, fazendo de três a quatro valtos. Depois a gente vem, descarrega de novo. E assim a gente vai seguindo, mano. Então, cara, até que eu acho que vale a pena, sinceramente, tá? Mas beleza, galera. Falando em valtos, antes da gente partir pra mais valtos aqui. A gente vai poder fazer uma coisa nova que, inclusive, eu peguei no último episódio. Eu só esqueci de falar pra vocês. Que foi o nosso último Key Fragment. Eu não comentei disso aqui na série até agora, tá? Inclusive porque não tem muito o que se fazer com esse item. Mas, basicamente, ele serve pra gente fazer o molde de uma chave. E pra gente tá fazendo uma chave, cara. Isso aqui é coisa nova, é coisa que a gente não fez ainda. Então, bora lá. Bora fazer essa chavezinha aqui. Que até eu tô muito curioso pra ver o que tem dentro dessa bagacinha aqui, véi. Tá? A gente precisa de fazer isso aqui. A gente tem que fazer, primeiramente, galera, esse molde, tá? Isso aqui também é bem importante porque você precisa de Echo Jam. Lembra que eu peguei isso aqui em alguns episódios atrás? Eu peguei bastante. Bastante não, né? Eu acho que eu tenho exatamente quatro. Isso, exatamente quatro. Aqui, se eu não me engano, aparece pra comprar também. Então, é bem interessante você dar sempre uma olhadinha aqui nos chards, né? E, cara, isso aqui você consegue ir fazendo, tá? Não tem muito o que fazer. Echo Jam, como ele próprio fala, é uma gema lendária, né? Legendary Jam. E, então, é até um pouco raro de se conseguir, tá? Mas, de resto, eu acho que você já deve ter tudo aí. E é só tacar o pau, véi. Minhas netherites eu tirei, cara. Eu coloquei aqui? Não. Em algum baú, tá. Será que eu coloquei aqui, ó? Coloquei dentro do ender chest. Não sei porquê, mas isso aqui também faz muito tempo. A gente nem tá mais utilizando tanta netherite assim, né? Mas aqui, ó, beleza? Netherite cluster. A gente tem que fazer agora o keymode, o molde, né? O molde da chave. Beleza. Só uma mesmo, tá? E isso aqui é bem chato por conta disso. A gente gasta isso daqui. A gente não é reutilizável. A gente realmente gasta esse carinha, beleza? E a gente tem que fazer agora uma chave, galera. Como que a gente faz esse carinha aqui? A gente tem que combinar esse molde com uma cluster de gemas. Se a gente for ver aqui, ó, cluster, ó, tem várias clusters aqui que a gente pode fazer. A gente vai ter que ver a gema que a gente mais tem, porque aqui dentro, ó, a gente vai gastar oito materiais, tá? Oito geminhas dessas daí. Então deixa eu só fazer um desse carinha aqui. E o que a gente mais tem de gema? Ó, a gente tem nove gorgonite, a gente tem nove bombignite e a gente tem doze tubium. Então acho que vai ser o de tubium mesmo, já que a gente tem mais. Bora gastar e bora deixar as outras gemas aí que a gente tem em menor quantidade pra fazer outros echoes. Outros pogs, no caso, né? É isso aí. Então agora com a cluster e o molde, a gente precisa fazer uma anvil. Ele faz até no próprio item, né? Tem que fazer essa anvil aqui, ó, beleza? Aqui a gente vai colocar o molde da chave. Aqui a gente vai pegar o molde da chave, galera, e fazer a chave em branco aqui, né? Beleza? Lembra que aqui a gente utiliza as key pieces. A gente só tem essas quatro mesmo, ó. Né? Só quatro ali. Eu vou fazer uma aqui. Ó, ele gasta tudo, tá? Ó, a gente não tem nem aquela... nem o molde, a gente não tem mais nada, tá? Isso que é bem ruim e por isso que ele é bem carinho mesmo. E aqui a gente vai colocar, então, o nosso molde da chave. Com a nossa cluster a gente vai fazer uma chave de certa cor. Essa chave a gente vai abrir uma porta lá dentro da vault. A gente vai ter que achar essa porta lá dentro e... Beleza! É basicamente isso daí, tá? Então agora a gente vai ter que fazer um pouquinho mais aqui de catalysts. Deixa eu fazer um pouquinho mais. Porque eu quero pegar agora uma gema bem boa pra gente tá podendo utilizar essa chave aqui. Eu não sei se afeta, mas espero que afete, tá? Então eu vou fazer aqui só pra garantir mesmo, beleza? Beleza! Deu pra fazer quatro. Eu acho que vai dar pra dar uma boa completada aqui, ó. Sobrou um ainda. Maravilhoso! Bora pegar mais um aqui, ó. E beleza! Bora fazer esse outro cristal aqui. Só pra mostrar pra vocês, ó galera, ó. Ele aumentou, né? Vamos ver? Ele aumentou? Aumentou pra 27. Então eu realmente acho que só bugou esse número mesmo, cara. Não vi sentido algum. Mas enfim, isso não interfere em tanta coisa assim também não, tá? Então bora ver o que a gente pega aqui, ó. Esse clumsy dá 100% de... Ah, menos 100% de parry, tá? Isso aqui eu vou pegar, galera. Plentiful, ele é muito bom. Lembra que Plentiful é aquele que vem pra bastante minérios, né? Então eu já vou pegar ele aqui com certeza. Ó. Duas vezes mais Valt Ores, tá? Então Plentiful eu vou querer 100%. Deixa eu ver outra coisa que eu vou querer. A gente é imune e é Slow? Eu nem lembro mais. Wither, Poison e Hunger. Não, Slow não, né? Não, então vai ser ruim pegar o Slow. Mas vamos pegar esse aqui, ó. A gente vai pegar Speed. É só pra dar uma tunada mesmo na nossa gema, né? Só pra não fazer ela crua mesmo, tá? É por isso que eu tô... Por isso que eu tô dando essas tunadas nela, né? Não é nem pra fazer uma gema muito tunadona, não. É só pra não fazer ela completamente vazia. Pra não ficar aquela coisa monótona lá dentro, né? Então aí, ó. Roll 10 Slowed, beleza? Acho que dá pra colocar até mais um se não vier muito ruim, mano. E bora de Super Healing? Só pra testar? Acho que pode ser, né? Só pra dar aquele temperinho, aquele toque final na nossa gema aí, né, velho? Acho que vai ficar da hora, mano. Tá? Então aqui, aqui... Opa! Aqui, aqui, na verdade. É isso. Plentiful Rotten Speed, Slowed, Super Healing e Clumsy. É isso. Beleza. Bora nos organizar aqui. Que a gente vai poder fazer mais uma voltazinha aí. E ver se acha essa chave aí, né, cara? E aqui, galera, eu não consegui ainda fazer uma mudança muito bacana aqui no nosso pequeno riacho, né? Mas, cara, eu acho que vai ficar bem da hora aqui, só mostrando pra vocês, né? Fazer uns locais um pouco mais fundos, assim. Colocar aqueles pepinos do mar pra dar uma pequena iluminada. Eu acho que vai ficar bem da hora no final das contas. Aqui, pegar umas poções, eu vou deixar mais 12 fazendo aqui. Deixar mais 12 fazendo. Essa aqui vai dar com certeza. Aqui, ó, a gente ainda tem um pouquinho de Potion. Aqui tem muita ainda. Nossa, tá de boa, mano. Isso aqui vai sobrar por bastante tempo aí ainda. Mas tá beleza, galera. Já adiamos por bastante tempo todo esse rolê aqui. Agora tá na hora de fazer uma volta, cara. Bora lá. Bora fazer uma volta depois de muito tempo. Lembrando, levar a nossa chave de Tubium e achar a nossa portinha verde lá. Eu vou focar e achar a porta, obviamente. Se não der pra matar o boss, a gente não vai matar. Mas vamos tentar pegar o máximo de minérios possível. Porque a gente tá com Plentiful, tá? Então, marca o spawn aqui. E bora, mano. Bora ver o que a gente encontra de bom por aqui nessa vault. E, como eu disse, focando em achar a nossa salinha das chaves. Dá pra encontrar pelo minimapa, tá, galera? Pra quem nunca chegou a prestar atenção. Só olhar no minimapa ali que a gente consegue tá achando a salinha das chaves, tá? E de resto, pegar os baús. Pegar tudo que a gente vê pela frente. Bastante minério tentar achar as salas da sorte. E vambora, cara. Não tem mais segredo. Não tem muito o que fazer. É só isso aí mesmo. Partiu. E falando em sala da sorte. É tipo isso que eu tô falando mesmo, tá? Olha só a sorte. Na primeira sala que a gente entra, já tem aquela salinha do portal do The End, né? Mano. Isso que eu tô falando, cara. Isso que é uma volta de respeito, velho. Que vale a pena ser feita, mano. Partiu, né? Bora pegar uns materiais aqui, né, galera? Como vocês sabem. Pra gente tapar a parede ali. Já preparar o lugarzinho aqui também. Pra gente subir, né? Porque isso aqui vai explodir com certeza. Pegar o nosso... Nosso Ender Eye, eu ia falar. E vambora. Vem, Miner. Explodiu. Não. Olha, cara. Como é bom quando não explode, velho. E olha a velocidade que a gente pega os baús, cara. Nossa, não. Sério. Tá cada vez mais veloz, mais rápido fazer essas vaults aqui, mano. Cada vez mais gostosinho, cara. Ótimo. E, inclusive, eu não tinha visto, galera. Mas se liga aqui, ó. Tá vendo ali no minimapa? Tem uma porta mais ou menos por aqui, ó. Exatamente, ó. Aqui embaixo. Essa daqui, no caso, é a porta de Eschium. Se a gente tivesse feito uma chave de Eschium, que é com essa gema aqui, a gente poderia abrir essa porta, tá? Mas a gente não tem. Então a gente vai ter que pegar e achar a nossa portinha de Pufium. Eita, poxa. Achar a nossa portinha de Pufium, tá? Porque, né? É o que a gente tem. Vambora. Ó, uma de Upaline, né? Encontrada aqui na cagada. Nem tinha visto esse negocinho. Tava embaixo da água. Mas não é o nosso ainda. Fazer o quê? Ó, Pufium, cara. Achamos. Finalmente. Foi a terceira salinha. Foi bem rápido. Ah, nossa. É de Tubium, né? O que eu tô falando? Pufium, véi. Olha. Se fosse, eu podia ter aberto aqui já. Mas é Tubium, é a verdinha. Oh, cabeça. Confundi os nomes, véi. Mas não tem problema, não. Tá bem de boas de achar. Ó, passaram-se cinco minutos só. A gente achou três salas, véi. Não, tá realmente bem rapidinho, mano. Caramba, barulheira do caramba, véi. E eu acho que eu descobri uma coisa, galera. Depois de muito tempo, eu entendi, eu percebi que batendo em cima do baú ele quebra mais rápido. Será que é mesmo eu que tô bem doido da cabeça? Vamos ver aqui, ó. Vou bater na frente do baú. Ele quebra devagarinho, né? Certo. Vou bater em cima do baú agora. Não. Quando ele quer ser quebrado rápido, ele é quebrado rápido. É, não tem nada a ver o que eu falei. Esquece. O Palaine, eu devia ter feito, sabe o que, galera? Marcado um waypoint em toda a porta que eu vim, cara. Porque agora eu vou ficar meio perdido em saber qual salão já fui ou não, né? Bom, fica aí dica aí pra vocês também, tá? Se vocês forem fazer isso, marca as portas que vocês já foram pra não ficar tão perdido assim também. E beleza, galera. Depois de muito tempo, faltando 13 minutos, olha o tanto de waypoint que eu marquei depois daquilo que eu falei pra vocês. Eu achei a nossa portinha de tubium, tá? Coisas bem importantes aqui. Eu peguei esse helmet aqui, galera. Forgotten Hats. Eu tava até tentando lembrar o nome dele aqui. E eu vi que tava dentro das nossas bolsinhas, cara. E, mano, esse helmet, ele é muito bom porque basicamente ele dá 100% a mais de luck aí pra gente, né? Então, vale a pena tá utilizando ele pra, na hora que abrir os baús, tentar pegar o luck, aqui alguma coisa ali pra ficar um pouco mais, mais bom pra nós, né? E, cara, é isso, mano. Deixa eu só pegar isso daqui, ó. Pegar umas pedrinhas. Eu vou abrir a nossa porta. Eu tô realmente bem nervoso pra saber o que tem aqui dentro. Mas, basicamente, eu vou tapar aqui pra nenhum mob spawnar, incomodar a gente, tá? E vamos lá, cara. Que nervosismo. Vamos ver o que que vai vir de bom aqui dentro, mano. Tá. Eu não sei se tudo isso aqui de minério que tem aqui é por causa do nosso... Plentiful, né? Que vem bastante minérios. Ou se ele é assim mesmo. Eu nunca parei pra olhar isso daqui, tá? Tomara que seja por causa do Plentiful, porque daí, assim, eu vou sentir que valeu a pena aqui pra gente. E, cara, olha quanto minério raro tá tendo aqui. Nossa, que... Que maravilha, cara. Que perfeito, velho. Deixa eu pegar todos aqui. A gente já abre os baús, porque o baú é o ponto principal do negócio aqui. É, aqui eu acho que não vai ter nada. Eu não sei se tem alguma trap, alguma coisa, na hora que a gente abrir o baú. Mas, basicamente, já pegamos todos os minérios. Deu bastante coisa boa, bastante minério que a gente tava em falta. A gente acabou pegando. E... Perfeito, mano. Bora abrir esse baú aqui de cima primeiro? Por favor, não tenha trap, senhor baú. Tá? Não tem trap. E tem algumas coisas bem interessantes aqui. Vault Pearl, Pandora's Box, Emerald Furnace, interessante. 4K Storage Disk do Refined. A gente pegou um Drawer. Um Starling Dynamo do Thermal. Bom, não sei se a gente pode estar utilizando todo esse maquinário aqui, porque a gente não tem esses mods liberados, mas bora pegar, bora fazer o teste. Inclusive, um Terra Steel do Botânia, cara. Olha que interessante, velho. E ok, o baú dá pra levar? Não, não dá pra levar o baú. E você? Último baú aqui embaixo. Eita, poxa. É, não, não. Ele veio com bastante coisa, mas não veio com muita coisa boa, não, cara. Uns Wutax, uns Vector Plate. Isso aqui a gente já tem. Deixa eu guardar tudo aqui dentro. Meu Deus, tá lotado. Tá, aqui tem um pouquinho de espaço. Bora guardar tudo aqui mesmo, depois a gente se vira. Menos você. Mais aqui, ok, ok, ok. Um pedacinho de pizza da hora. Headstone Furnace, é. Nickel, Electron e Copper. É, não veio, não, não veio muita coisa boa, não, cara. Uns cabinhos do Refined, um Elementium do Botânia e alguns encantamentos aqui. Um Breaking 4. É, não, não, realmente. Não foi tão legal, galera. Eu sei que tem muita coisa boa pra vir aqui dentro. Eu sei que tem muito item que a gente consegue pegar, que o próprio mod fala que a gente pode encontrar aqui dentro, né. Mas, cara, realmente eu não senti que foi tão bom, não. Né, pra valer a pena o esforço que a gente tem pra fazer uma chave, cara. Cara, realmente eu senti que não foi aquele 100% de aproveitamento, sabe. Mas não vale, né, não vou reclamar também. Conseguimos pegar tudo aí bem tranquilamente, né. Agora é só formar mais uma chavezinha. A gente já volta já pra mais uma chave dessa. Talvez demore, depende da nossa sorte. Espero que não, porque eu achei bem bacana correr atrás dessas portas. Eu nunca tinha corrido atrás das portas, né. E esse carinha aqui é só pra atacar mesmo? Vamos ver. Ah, é uma Ender Pearl que tem durabilidade, mano. Olha que da hora, galera. A gente pode ficar se locomovendo aqui, ó. É, não tem tanto... Tanta durabilidade assim. Deixa eu só ver uma coisa. Olha, tem mais uma porta aqui que eu marquei antes. Deixa eu ver se cabe algum encantamento. Um breaking. Interessante, interessante. A gente tem bastante dessas Pearls aqui. E, cara, massa demais, véi. Seguinte, galera. A nossa saída... Se eu não me engano, é aquela saída lá... Não, não. Acho que é aquela saída ali, ó. De 360 blocos. E não dá tempo da gente matar o boss, tá? Porque faltam cinco obeliscos. A gente tem oito minutos ainda. Então, deixa eu ir pra lá. Porque eu não tenho certeza que é lá a saída. E se não for lá... Deu ruim. Bora tentar ir pra lá, mano. Acabei de confirmar, galera. É pra ali a saída mesmo, tá? Só vou voltar aqui porque tem essa sala aqui. Vocês sabem, eu adoro essa sala, mano. E eu vou pegar o máximo de coisas aqui. E esse também é um ponto bem interessante, né, galera? Marque qual é o seu ponto de saída. Não se esqueça da cor do portal aqui. Senão vai dar ruim, véi. Eu tinha me esquecido de marcar. Mas eu fui ali confirmar rapidão e era ali mesmo, tá? Deixa eu só pegar alguns minérios aqui. Como eu disse em um episódio atrás aí. Cada vez eles vão ser mais interessantes pra gente, tá? Ó, tem até espada encantada agora, senhor zumbi. Aí sim, mano. Topzera, véi. Ah, a gente tá com super healing, né? Nem precisa se preocupar com poção. Tá de boas. Super healing vai dar conta aí pra gente. Mano, esses itens voando pra tudo quanto é lado é muito massa, véi. Ó, deu bom. Tá. Deixa eu pensar que a gente tá lotado de item. Muito, muito item. Ah, não. Tem um espacinho aqui ainda. Então tá de boas. Olha, cara. Plintiful não tem como, galera. Sério mesmo. Eu tava pensando quais seriam os melhores encantamentos pra gente colocar no nosso crystal. E não dá, véi. O Plintiful, ele é simplesmente maravilhoso. Não tem como, véi. Olha isso. Todo lugar que você olha tem esses minérios. E assim fica muito fácil de conseguir, por exemplo, tá fazendo um pog, tá fazendo algum crafting que utiliza esses materiais um pouquinho mais raros, né? Se liga, mano. Todo lugar que você vai tem um desses minérios, mano. Plintiful é top demais, cara. Eu acho que tá na minha lista aí de melhores encantamentos, com certeza. Pegar um bolo aqui, né? Por que não? E agora... Bora... Bora pra casa, né, véi? Tá na hora já. Vambora. E até tá fácil de sair daqui, né? Só fazer assim, ó. Ah, fechou, véi. E é isso, galera. Bora lá. Bora fazer um balanço de tudo que a gente conseguiu. Só pra ver. Porque essa aqui foi da hora, mano. Gente, nossa. Vocês viram? Eu acho que foi uma das voltas que eu mais peguei item, cara. Bora descarregar aqui, ó. Essas coisas. Na verdade, eu vou separar as coisas mais importantes, assim, que eu achei. E a gente já volta, mano. E, galera, se liga, mano. No final das contas, foi esse o balanço aqui da nossa volta, tá? Três baús cheios, né? Baú de boss cheio. Desconsiderando, obviamente, todos os itens, os blocos normais, né? Mas, olha, se você der uma olhada geral pro baú, você vai ver que não tem tanto bloco assim. Grande parte são itens mesmo, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui pra vocês também, ó. Esse segundo baú. Esse daqui já tem um pouco mais de blocos, né? Beleza, tá tranquilo. Do mesmo assim, tem bastante itens diferenciados. E aqui embaixo também, né? O outro baú cheio de itens aí que a gente pode estar utilizando depois. Aqui veio os itens que eu achei que eram um pouco diferenciados. Que, por exemplo, ou a gente tem que ter algum mod liberado pra estar podendo mexer nele. Ou alguma coisa do tipo, né? Por exemplo, a gente liberou aqui bastante coisa do Dark Utilities. As Vector Plays que eu falei que são muito boas. A gente tem as Furnaces aí do mod do Iron Furnaces, que também são muito boas. A gente ganhou um bloco de Netherite, né? Coloquei aqui só pra detalhe mesmo. E, galera, olha o tanto de minério que a gente conseguiu. Não, sério mesmo, cara. Oito, o Todai. Dois, o Palines. Três, Gorgonite. O que mais me deixou insano foi quatro, Sparkle Tine. E duas, Scalion. Que são gemas bem, bem raras mesmo, tá? E de resto, cara, um Terra Steel. E a gente tem mais o azulzinho lá, que o Mana Steel, se não me engano. Que eu devo ter colocado em algum outro baú sem querer. Mas, cara, realmente é legal você levar as chaves. Elas são boas, elas servem, né? A gente consegue trabalhar com elas aí tranquilamente. Só que, cara, não é tão fácil de conseguir os Key Pieces aqui, né? E também eu achei que isso aí que veria coisas melhores, pra ser sincero. Pelo menos algumas máquinas, algumas coisas do tipo. Mas, pelo menos, a gente ganhou aí um Starling Dynamo. Quando a gente começar, se a gente começar a trabalhar com o Thermal, a gente já tem um pequeno gerador aí de energia pra gente, né? E até lá, cara, a gente vai utilizando aí alguns desses mods, né? Será que a gente consegue utilizar isso daqui? Redstone Furnace. Deixa eu fazer o teste. Ah, não. Vai ser mó chato de testar, né? Deixa eu pensar. A Emerald Furnace. Eu tenho Iron Furnaces liberado? Eu não lembro. Não, eu não tenho Iron Furnaces liberado, tá? Deixa eu fazer um teste só pra ver se a gente consegue estar utilizando ela, né? Porque eu realmente não sei se a gente consegue estar utilizando, cara. Se a gente conseguir utilizar isso aqui, galera, vai ser insano, tá? Beleza. A gente consegue utilizar. Tá? Então, o meu pensamento que eu falei pra vocês que não vale tanto a pena, Talvez ele tenha mudado um pouco. Porque se você conseguir algum item muito bacana, por exemplo, né? Igual eu consegui aqui uma Iron Furnace do Thermal. Não é tão legal. Não é a melhor coisa do mundo. Mas se você conseguir algum outro item do Thermal, qualquer outro, né? Pulverizer, Induction Smelter, Pitogênico, Centrifugal Separator também é bem bacana. Cara, qualquer máquina do Thermal, exceto a fornalha, se você conseguir, vai valer muito a pena, velho. Porque elas fazem coisas bem interessantes e é isso, mano. Cara, interessante. Não, vale a pena sim, galera. Mudei de opinião aqui no meio da história. Mas vale a pena sim fazer as chavezinhas. E assim que der, obviamente, a gente vai fazer mais uma, tá? Bora lá abrir uma Pandora's Box. Pizza. Ok. Não é a melhor coisa do mundo. Mentira. Adoro pizza, mas aqui no Vault Hunters não é tão interessante assim. Mas essas alterações, galera, a gente vai deixar para o próximo episódio, beleza? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço de verdade a companhia e a compreensão de todo mundo aí por essa demora aqui por sair Vault Hunters. Mas agora sim a gente pode voltar aí normalmente. Espero que o vídeo esteja bem bonito, bem bacana. E espero que esse investimento na placa tenha valido a pena. Tudo mais, galera, a gente se encontra no próximo episódio. Todos vocês se cuidem até lá. E eu fico por aqui. Valeu e falou, mano.